Fala galera, eu sou o Kays e hoje a gente tá aqui pra assistir alguns vídeos do Minecraft na vida real Vamos ver se esse negócio vai ser real mesmo e se for real você já vai deixando o like A gente já tá aqui com uma historinha aparentemente de abelha Vamos ver se a abelha do Minecraft vai ficar legal na vida real Ali já tem a abelhinha tranquila, só querendo pó além da flor E se eu fosse você eu deixava ela quieta aí, viu meu amigo? Olha, tem uma colmeia ali galera e aparentemente tá cheia de mel Esse cara vai fazer besteira Tá pingando um melzinho ali Ele vai querer pegar o mel da colmeia, cara, eu não acredito nisso Eita, que o mel tá caindo ali Pegou, pegou galera, que agora deu ruim Não falei? A abelha lá, ó As abelhas estão bravas com ele agora, mano, quero ver o que ele vai fazer Saiu correndo, é a única coisa que dá pra fazer nesse momento Que isso? Meu Deus do céu Galera, esse cara tá enrasgado Você viu quanta abelha tinha ali Não, não, deixa eu voltar isso aqui Por que que saiu tanta abelha assim? E como cabe tanta abelha naquela colmeia? Caramba, olha só Quanta abelha, mano Mano, esse cara já era Galera, sintem dizer Olha só isso, mano Corre muito, velho Corre que você não tem outra escapatória Ah, ele caiu Não acredito Caramba, não, mano Meu Deus do céu O que que vai acontecer com esse cara? As abelhas já estão picando ele, tá perdendo a vida É, não tem jeito Galera, já era Olha quanta abelha Gente Que doideira Agora a gente vai assistir um vídeo de itens do Minecraft na vida real Só que antes eu queria mostrar os itens que eu tenho na vida real Que são do Minecraft Galera, então agora eu vou mostrar pra vocês os meus itens do Minecraft na vida real Que são esses aqui, ó O primeiro é uma Lucky Block Que na verdade é o Cubo do Mário, né? Mas eu acho que o Cubo do Mário e a Lucky Block pode ser a mesma coisa Esse aqui eu comprei lá numa feira de games em São Paulo Eu guardei pra colocar no meu cenário Eu falei assim Ah, parece com uma Lucky Block, né? Eu fui lá e comprei E agora um item real do Minecraft Que é a espada de ouro Olha só isso, mano A espada sim É real, olha só Quer dizer Real, na vida real, né? Mas é do Minecraft, ó E se você não deixar o like Eu vou te dar uma espadada Com a espada de ouro do Minecraft Tô brincando, mas deixa o like aí, galera É, por enquanto eu só tenho esses dois itens Mas eu penso em comprar mais, né? Agora eu vou voltar pro vídeo, né? Eu só tinha isso pra mostrar mesmo Então tá, galera Agora é isso e vamos para o vídeo Vamos ver aqui Primeiro ele joga um Enderpeuzinho ali de boa É, vamos ver a Enderpeuzinho na vida real, galera Ali no Minecraft é essa aí Olha só Mano, que bonita Caramba, igualzinho Agora uma maçã dourada na vida real Sei lá, é uma maçã com ouro Vamos ver como é que fica Olha só essa maçã, cara Eu achei muito da hora, galera Nota 10, hein O que ele vai fazer? Um portal Não acredito Não tem como Um portal do Minecraft na vida real Ou tem? Vamos ver? Olha só esse portal Imagina, você tá andando numa floresta E tu encontra um portal desse aí do nada Você entraria? Você entraria? Comenta aí Eu não entraria Ah, não saíria correndo, sinceramente Cada um fez loucuras, né? Ah, não Não acredito Ele vai fazer um golem agora Um golezinho de boa ali E agora vamos ver o da vida real Oxi Isso é um golem da vida real? Caramba Imagina Tá, um bloquinho de grama Bloquinho de grama É só um bloquinho de grama na vida real também É Como eu imaginei, né? Agora a gente vai assistir uma outra história, galera Eu acho que tem Herobrine nessa história aí Mas é o Minecraft real ainda Então fica aí Se você esqueceu o like Deixa o like e se inscreve aí no canal, hein? Ó, e ele já começa com o Herobrine, mano O Herobrine tá ali Tomou-lhe a flechada Já era Eita O Herobrine tá se despedaçando Caraca, mano Olha só isso E a espada dele é legal, galera É encantada Só que agora tem o Herobrine ali, mano Ih, não tá ficando muito legal essa situação, galera Dois Herobrine já, hein? Três Parece que eles vão se clonando Sei lá, alguma coisa assim Se eu fosse esse cara, eu fugiria daí Primeiro, sei lá Colocaria uma armadura de netherita Aí depois eu voltaria Parece que tem um Herobrine gigante Olha só que bonitinho, galera Uma casinha Um porquinho Agora parece que ele vai fazer um pouquinho de carne pra ele Será que as carnes vão ser reais? Vamos ver Opa, alguém tá invadindo a casa, pelo visto Meu Deus, quem será? Abriu a porta Não tem ninguém Meu Deus do céu, cara Quem será que é? Ele não tá vendo nada Ele não tá vendo nada Tá me deixando ansioso, galera Agora ele foi olhar A casa dele também tinha que ser no meio do nada, né? Podia construir uma casinha, sei lá Perto da sociedade Meu Deus do céu É o Herobrine Corre daí, velho Não fica parado não Toma esse socão aí, ó Caramba, o Herobrine é muito poderoso Ele tá com 82 de experiência Reparei isso do nada No meio da luta do Herobrine ainda, né? Ali Ele tá quebrando ali O chão O que ele vai fazer? Ah Legal Eu acho que ele tinha uma armadilha, galera Opa Toma essa, Herobrine Boa, mano Ele tinha uma armadilha Só que ele destruiu a casa dele toda Não entendi muito bem isso Olha essa alavanca na árvore realista Mano, que negócio sensacional E aí O que ele vai fazer? Será que tem uma passagem secreta? Olha só isso Uou Mano, ele tem um elevador ali Caramba Ele tá descendo Vai descendo, mano Infinitamente, parece Agora sim Agora ele vai estar preparado Para enfrentar o Herobrine É só ele pegar essa espadinha encantada aí Que eu achei muito legal E olha só o que ele tem ali Tem NIT Arco Beleza Vamos ver como é que ele vai usar esse arco aí Ele tá andando Ué Mas cadê a cordinha do arco? Que serve pra puxar assim, galera Parece que não tem, né? Opa Ele ouviu um zumbi ali atrás E aí Onde será que tá esse zumbi, hein? Ah, é um Herobrine? Toma essa, Herobrine Ele parou a flecha Agora vai na espada, mano Se não for na espada, já era Ué Ai, um Creeper Meu Deus Vai explodir Toma essa, Creeper Partiu o Creeper no meio Nossa O zumbi Toma essa Perdeu a cabeça E agora perdeu o corpo Agora é só contra o esqueleto Meu Deus Esviou O cara é bom, galera Desviou de novo E agora Toma essa Toma essa Vai, 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 vai Uh, quebrou Mano, quebrou O esqueleto no meio Essas animações Estão da hora, galera Comenta aí uma nota De 1 a 10 Pra essa animação Eu, sinceramente Dou 10, né? Olha só isso Ih, toma essa zumbi Ele vai derrotar Esse Herobrine Facinho, cara Pelo visto Toma essa Herobrine Caraca, mano Desmontou o Herobrine No meio Mas aí que tá a pergunta Galera Será que ele venceu Ou será que tem mais Herobrine? Porque no início Apareceu muito Herobrine É, lá, lá Já tem outro É um exército, mano Esse cara tá enrolado Ih, é uma flecha com TNT? Olha isso Que maneiro Isso nem existe no Minecraft Explodiu a cabeça Do Herobrine E o outro Herobrine Não ficou com medo, não Galera Tô aqui, hein? Vai lá, vai lá Dá-lhe uma espadada nele Eita Ele tá jogando As partes do outro Herobrine No cara Toma essa Aí, defendeu Caramba O Herobrine Também não é de brincadeira, não Oxe Foi logo na perna Vai despecar, Herobrine E agora vai acertar O meio do Herobrine Quer ver? Ou a cabeça O meio Acertei E agora o Herobrine Despedaça Ele cai igual Um bloquinho de Lego, mano Eu achei isso muito legal Caramba Eu queria ter uma espada Dessa aí A minha de ouro Nem se compara A essa de diamante, galera Olha isso Ele tá indo Numa estrada Eita O Herobrine gigante Chegou Agora acabou Agora acabou a gracinha, galera Nossa Mas tem uns mobs na estrada Doideira, né? Vamos ver Primeiro é o zumbi Zumbi, você não tem nem chance Tem nem chance Já toma essa Você também não tem Seu amigo não teve Também não tem Toma essa também Esse Herobrine aí Ele já venceu um monte de vezes Então Oxi Da onde isso? Ah O esqueleto acertou o Herobrine Que esqueleto cabeçudo, mano É Não fez nem cosquinha Toma essa esqueleto Eita Arrancou o braço Humilhou Humilhou o zumbi, cara Já era E agora Esse Creeper aí Antes dele explodir Beleza É Mas isso aí Ele vai conseguir Bem fácil Agora partiu a cabeça Do Herobrine E agora Eu quero ver Agora é a batalha Das batalhas O Enderpull Jogou Pra se aproximar dele Ih Tá atrás dele Galera Será que ele vai conseguir Derrotar o Herobrine? Olha Já foi uma perna Do Herobrine, hein? Caramba Ué Agora sim É o golpe final Já era pra ele, mano Ué, cadê sua espada? Ah Tá na primeira mão Ih Vai tomar uma flechada Herobrine gigante Será que você vai resistir? Olha Puxou a flecha Toma essa Não fez nem cosquinha, galera Mais uma Será que vai? Ih, tá Mas também tá atacando fraquinha assim Aí não vai derrotar o Herobrine Nunca nessa vida Agora é espadada Caramba, mano Corre Corre que agora o bichão levantou Ih Caraca Olha como é que ele tá com a espada Mitou, velho Só que agora você não tem mais nada Se ele não for derrotado, já era Mas ele foi derrotado, galera Caramba Olha a experiência dele subindo 87, 88, 89 Eita Então esse era o Boss Herobrine Será que ele venceu e zerou o jogo da vida real? Venceu e zerou o jogo da vida real Isso foi muito radical Agora pra gente finalizar A gente vai assistir um vídeo Parece que meio que de Lego assim, sabe? Eu não sei como é que é não Mas vamos ver aqui Vou assistir agora E agora, ué Ele foi pro Google Minecraft Mods Ele tá procurando mod de Minecraft Todos os mods Ele vai fazer download de todos os mods do Minecraft? Caramba Tá, agora ele instalou ali os mods, galera Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque sem mod estava tranquilo Caramba, mano Uma espada de luz De sabre de luz Olha isso Já cortou o zumbi no meio já, mano Eita Jogou Olha isso Vai passando e vai cortando os mobs no meio Calma aí Agora ele tem a florzinha do Mario Será que ele vai soltar o poderzinho? É Como eu imaginei Olha lá Botou fogo no zumbi Se botar fogo no Creeper ele explode, hein? É, não Ele foi só derrotado Uma nerf Caramba Olha só, velho É só atirar e já era Ele destrói todo mundo que ele quiser Chegou a aranha, hein? Ué O que é isso aí? Uma varinha? Será que é a varinha do Harry Potter? Eita Parece ser Transformou a aranha no porquinho E agora num Creeper? Pronto Toma essa Destruiu Uma mãozinha de Lego Ah lá Não falei que tinha Lego? Eita É uma arminha de Lego, galera Hum Legal E agora é a mágica Caramba, vamos ver Toma essa Raio em você Raio na aranha Ele pode usar o fogo também Eita Caramba Pera aí Uma bomba nuclear? Não acredito Eita O zumbi tá chegando O zumbi tá chegando Toma um soco Toma um outro soco Ih Dropou dinheiro pra ele Pera, virou GTA o negócio? Não acredito Caramba Do nada O negócio já virou GTA Olha só isso, galera Ih Tá bomba nuclear lá Ah Só que ele também se destruiu Aí é doideira, galera Galera Então foi isso aí Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like E se inscreve no canal, hein E aí